Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Mairo Rosa e hoje trago pra vocês mais uma figura da Studio Series e dessa vez é o número 56, o Leader Class Shockwave, diretamente do filme e jogo do Dark of the Moon, o lado oculto da lua Antes de continuarmos, peço a vocês que deixem seu like pra fortalecer, ajude a compartilhar meus vídeos e se inscreva no canal caso você não seja inscrito, beleza galera? Então, bora olhar a caixa do monstro, aqui já na frente já dá pra ver uma ilustração do Shockwave, seu número dele 56 Studio Series, nome dele embaixo aqui, do filme Transformers Dark of the Moon Pra quem não sabe, Shockwave também apareceu antes do filme, que seria no jogo também, do Dark of the Moon Pra quem nunca jogou, recomendo jogar Ok galera, aqui na lateral também temos outra ilustração feia do Shockwave Aqui na outra lateral também temos outra ilustração dele E atrás, outra ilustração só que da figura no seu modo robô e modo veículo E acompanha também o Oily e Bryans, ok galera? E acompanha também o paraquedista Então, bora tirar a figura da caixa Então, está aqui o Shockwave, fora da caixa E com seus ítens extras já Ok galera? Antes de falarmos mais sobre o personagem do Shockwave Vou mostrar os seus acessórios Primeiro, esse paraquedista aqui Pra quem não lembra, é um deles que cai em cima do Shockwave Fazendo ele ficar um pouco cego aí Tampando na frente assim Olha galera, é assim que fica no filme Quando ele pula em cima do Shockwave Ok galera? Pra isso que serve esse paraquedista Pra representar aquela cena lá Ok? E acompanha esses dois Aqui Que é, esse aqui é o Oily Se eu não me engano, não sei direito como se fala o nome dele E esse aqui é o Bryans Olha, apesar de ser bem pequenininhos Eles fizeram bem A escultura dele, até pintaram o zoinho dele De vermelho aí Como vocês podem ver Muito legalzinho mesmo Apesar de serem bem pequenininhos Ok galera? Eles são de borracha, tá galera? Então eles são de borracha bem maleável E eles tem De altura Praticamente Um e meio de altura Esses dois aqui Ok galera? Mas chega de falar nele Agora Falando da medida do Shockwave Shockwave tem de altura Até a pontinha aqui Ele tem Uns 18 e meio de altura Ok? Trouxe aqui pra comparar São de tamanho O Megatron Do Revenge of the Fallen Que eles são praticamente Quase do mesmo tamanho Apesar do Shockwave Ser considerado um Leader Class Nem parece ser Pelo tamanho aí Ok galera? E falando nisso Vale lembrar que Algumas coisas interessantes Que valem comentar Nesse Shockwave E do Megatron É que eles tem Umas partes aí Que são a mesma transformação O Megatron aí Como vocês podem ver Tem umas turbinas aqui Em cima da perna dele E no Shockwave também Sendo que Eles Algumas partes da transformação Shockwave Foi reaproveitado Do Megatron Ok galera? Só no requisito Aqui das Da articulação Das transformações Da perna Aqui Ok galera? Então chega de falar De comparação Vamos olhar mais Com mais detalhes aí A figura do Shockwave Ok galera? Nossa galera Que figura bonita Galera Esse com certeza Vai entrar pro meu Top 10 Desse ano Com certeza Ok galera? Bom Dá pra ver aí O rosto bem feito Dele Com seus dentinhos E o seu Único olho Como vocês podem ver Ok galera? E outra coisa Que dá pra destacar Nessa figura São alguns Alguns pontos Da figura Que tem seu Tom de roxo Não muito forte Como A da caixa aí Que é bem mais Forte o roxo dele Ok galera? Quem Já jogou O jogo Do Transformers Dark of the Moon Sabe que Aqui atrás É o ponto fraco Do Shockwave Lá na Última missão Que joga Com o Optimus Ok galera? Então E também Outra coisa Que dá pra destacar Que é essa Lâmina dele Que ele usa No braço Que é uma De borracha Bem maleável Ok galera? Que dá pra colocar Aqui embaixo Ou aqui em cima Deixa eu ver Deixa eu focar Essa câmera aqui Ok galera? E também Uma coisa interessante Que tem Um Na mão dele Também Que é Que dá pra encaixar Dependendo Aí Dá pra encaixar E também Se você quiser Pode utilizar Outra Outro acessório Dele Como o escudo Do Optimus Que ele Ele até usou No filme Se não me engano Ok? Dá pra deixar Ele na mão Também Ok? Também Se quiser Dá pra deixar A arma Na mão dele Ok? Ó Fica aí Beleza Galera Outra coisa Tem um dedinho Dele Nesse canhão Gigantesco Aqui No seu braço Aqui? Ok galera? E uma coisa Chata Que eu achei Nesse shockwave Fomos Essas pecinhas Aqui Que caem Facilmente Ok galera E também O ponto De equilíbrio Se você Depender Do ponto Que deixa A figura A figura Cai pra trás Ok galera Então Sem mais Delongas Vamos falar Das articulações Da figura Começando Na cabeça Que vai Bem pra cima Também vai Um pouquinho Pra baixo Devido a essa pecinha Aqui Embaixo da cabeça Vai pros lados Ok O braço Enorme Vai pra cima Vai Pra baixo Vai pra fora Tem o cotovelo Tem a rotação Aqui Aí galera Esse caninho Também Que liga Ao corpo dele Ao braço Gigantesco Aqui Também sai Ok galera Então Ele não tem cintura Mas a perna dele Não tem catraca Também Que vai pra frente Pra trás Pra fora Ok Também tem a rotação Aqui em cima Da coxa Tem o joelho E tem o pezinho Dele Ah e uma E notem Que quando Você abre o joelho Dele Fica esse vão Aqui Pra isso Tem esse movimento Aqui do joelho Pra não deixar Ele com Com Esse vão Aqui Daí fica Tampa O buraco do joelho O que fica Melhor Na figura Beleza galera O que achei Melhor Ok galera Então Essas foram As articulações Do shockwave Então Vamos Para a transformação Agora Que a transformação Começa Retirando Do aqui Na lateral Desencaixando Aqui Tem que fazer Um pouquinho De força Pra sair Ok galera Faça a mesma Coisa Do outro lado Beleza Agora Desencaixando Essas dois lados Permite Fazer Esse movimento Aqui Para trás Ok galera Agora Vamos trabalhar Nas pernas As pernas É o seguinte Essa pecinha Aqui É chata Já digo A vocês Essa pecinha Aqui Daí o pé Dele você Pega Vai pra frente Assim E faz Esse movimento Aqui Aí Feito isso Você Empurra Essa pecinha Pra dentro E abaixa Ela Assim Ok galera Feito Isso Já Abaixa A perna Desse movimento Assim Que é do mesmo Jeito Do Megatron Voyager Do segundo Filme E também Você nota Que tem um pininho Aqui em cima Que é justamente Para encaixar Nesse buraquinho Que tem aqui Ok galera Feito isso Já encaixa E como você pode ver Essa pecinha Já fica na frente Da cara Do Shockwave Aqui Faz a mesma coisa Do outro lado Essa pecinha Aqui Bota pra frente Ok O pé Bota pra cima E depois Pra baixo Feito isso Abaixa Essa pecinha Aqui Feito isso Faz a mesma coisa Encaixa O pininho No buraquinho Que tem aqui Beleza Daí As partes Aqui de trás Já ficam Na frente Da cara Do Shockwave Protegendo Agora Isso Agora Deixa eu ver Assim Essa parte Você tem que Deixar pra baixo E pra não Incomodar Você tem que Remover Esse Caninho Aqui Você já Encaixa Aqui Na Na parte De trás Ok galera Pra não Incomodar Muito Feito isso Você vai perceber Que tem Um pininho Aqui Que é Justamente Pra encaixar Naquele buraquinho Do braço Já Encaixa Tudo Aqui Ok galera E está quase Transformado O Shockwave No seu modo Veículo Agora Falta fazer Só uns detalhes Finais Aí Faz a mesma Coisa No outro braço Ok galera Lembrando Que também A mãozinha Dele É de borracha E só faz Esse movimento Aqui também Ok Deixa Me ver Aqui Assim Feito isso Já deixa A mão Nessa posição Aqui Já Nessa Parte De trás Aqui Você Dá pra ver Deu espininho Aqui Que é Pra encaixar Nesses dois Buraquinhos Que tem Aqui Beleza Galera Feito isso Só dá Uma levantada Aqui Com esse Caninho Aqui Na lateral Ok E está Transformado O Shockwave No seu Modo Veículo Que é Tá mais Pra um Tank Cybertronic Ok galera Ah Eu me esqueci Que tem Que encaixar Isso aqui Em cima Beleza Agora está Assim 100% Transformado Muito legal Galera Eu sinceramente Adorei esse Modo Veículo Ok E aqui Atrás Já dá Pra deixar Ver as Turbinas Do modo Veículo Só Só achei Ruim Esse Câno Aqui Que deixa Na lateral Que fica Baixando Beleza E aqui Embaixo Nas esteiras Tem as rodinhas Pra você Movimentar A figura Ok galera Muito Muito legal Muito legal Mesmo Esse Modo Cybertroniano Do Shockwave Ok galera Agora Antes de Terminarmos Eu gostaria De mostrar Também O Cenário De fundo Que acompanha Que está Cheio De paraquedistas E aviões Ok galera Muito legal Mesmo Esse cenário Também Você pode Deixar O Modo Cybertroniano Aqui Ok galera Mas é Muito grande Pra ficar Então Não fica Mesmo Eu recomendo Deixar ele No modo Robô Nesse cenário Ok galera Então Vamos tirar O cenário E fazer As medidas Aqui No seu Modo Veículo De comprimento Até a ponta Do tanque Até aqui Atrás Ele tem De comprimento 21,5 De comprimento E de altura Até aqui Em cima Temos Quase 10 Centímetros Ok Está mais Para 9,5 Ok galera Então É isso Galera Diga aí Nos comentários O que vocês Acharam Desse Vídeo De hoje Ok galera Que é a minha Primeira figura Desse ano De 2021 Ok galera Eu vou trazer Mais estúdio Seres Para vocês E esse ano Completo O devastador Ok galera Então Mais uma vez Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo De hoje Deixe aí nos comentários O que vocês Já acharam Dessa figura Eu achei Top 10 Essa figura Muito bacana Mesmo Recomendo ela Para vocês Ok galera Então é isso Já deixe seu like Ajude a compartilhar Meus vídeos Se inscreva no canal Caso não seja inscrito E Clique no sininho Ao lado Do inscrever-se Para ter notificações De novos vídeos Ok galera Então é isso aí Fico por aqui Até a próxima galera Um forte abraço Para vocês Valeu